Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 62, verso 5. Somente em Deus, homem-alma espera a silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Eu gosto da maneira como Davi expressa nesse Salmo a sua confiança em Deus. Ele diz duas vezes, somente em Deus, homem-alma espera a silenciosa. E também por duas vezes ele diz, só ele é a minha rocha. Ao dizer essas palavras, sua intenção é nos mostrar que ele crê exclusivamente em Deus e que ele não põe a sua fé e confiança em mais ninguém. E isso ele demonstra diante de diferentes adversidades que enfrentou ou estava enfrentando. Ele descansava em Deus e confiava que o Senhor derrotaria por ele os seus inimigos. A sua espera era silenciosa. A maneira de Davi agir parece que vai na contramão da nossa natureza. Isso porque a maioria de nós não gosta de esperar, principalmente quando se trata de alguma coisa que estamos precisando e temos urgência. E aí em nossa urgência para resolver as coisas, pressionamos Deus e muitas pessoas em meio ao aparente silêncio de Deus o julgam como um Deus que não se importa com a sua vida. Alguns dias atrás, lendo um livro intitulado Caminho a Cristo, me deparei com um parágrafo interessante na página 96 que dizia, Quando nossas orações ficam aparentemente sem resposta, devemos nos apegar à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas e receberemos a bênção de Deus que mais necessitamos. Pretender, no entanto, que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos, é presunção. Ellen White diz, Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Essa é uma das formas didáticas de Deus nos ensinar preciosas lições. É certo de que a espera silenciosa é uma verdadeira escola, utilizada pelo Senhor para aprendermos o que precisamos. Lições que certamente não ficariam gravadas em nosso coração, se prevalecesse nossa ansiedade e senso de urgência para as nossas demandas e necessidades. Por outro lado, precisamos lembrar sempre que Deus, em sua onisciência, sabe sempre o que é melhor para nós, inclusive não respondendo nossos pedidos de acordo com o que pensamos ser o melhor. Wiersbe, em seu comentário sobre o Salmo 62, ele escreve, Esperar silenciosamente no Senhor não é o mesmo que ficar ocioso. Antes, é uma combinação serena de fé que se sujeita e descansa na grandeza da vontade de Deus. Períodos de espera, diz ele, podem ser difíceis se não dependermos inteiramente do Senhor. As demoras de Deus não são recusas, mas nossa impaciência pode ser usada por Satanás para nos conduzir a desvios perigosos e destrutivos. Davi tinha essa percepção. Por isso ele diz, Somente em Deus, homem e alma, espera a silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Eu não sei qual tem sido a sua angústia ou há quanto tempo você está esperando pela resposta de Deus alguma necessidade pessoal, familiar, profissional, acadêmica, emocional. Eu quero que você não se esqueça de uma coisa, Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Eu quero que você tenha isso em mente, sempre. E eu quero orar por você e pelas suas necessidades, para que Deus lhe dê paciência e lhe dê consciência de que os caminhos que Ele tem para a sua vida são bem melhores daqueles que você imagina. Feche os seus olhos, ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é sábio demais para errar. Obrigado porque o Senhor tem no tempo certo as respostas para as nossas ansiedades, para as nossas necessidades. O que queremos te pedir, Pai, hoje, é que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos ajude a esperarmos com confiança, que o Senhor nos ajude a não desistirmos, de continuarmos a colocar diante do Senhor as nossas necessidades. porque a Tua Palavra nos disse hoje que o Senhor é grandioso, rico em misericórdia e que o Senhor sempre no tempo certo se manifestará em nossa vida. Por isso, Pai, que o Senhor nos dê nesse dia e durante a nossa vida essa confiança, independente do tempo que obteremos a resposta do Senhor. Que a nossa fé seja cada dia fortalecida e que nada nos afaste da Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Seja paciente. Confie no Senhor. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe. Se você quer uma bênção especial hoje, está buscando por ela, diga para a gente para que a gente possa orar. Escreva aqui no nosso chat e vamos juntos orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.